Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Mais de 13 milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber a partir de hoje o 13º salário. Serão pagos mais de 5 bilhões de reais em todo o país. Todos os beneficiários da folha de dezembro receberão a parcela em dobro. A folha do último mês do ano somou um total de 2,5 bilhões de reais. Com o pagamento extra, o valor da folha chega a 5 bilhões de reais, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família. O pagamento vai até o dia 23 de dezembro e o calendário segue conforme o número do NIS do beneficiário. No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em 33 bilhões de reais, cerca de 10% a mais do que em 2018. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional para apoiar a Fundação Nacional do Índio na proteção dos povos indígenas no Maranhão. A decisão foi tomada nesta segunda-feira para garantir a integridade física e moral dos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não-índios na terra indígena Canabrava Guajajara, no Maranhão. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro informou que autorizou o envio da Força Nacional para evitar qualquer tipo de incidente criminoso no local. A operação vai durar 90 dias, a contar desta terça-feira, e o prazo poderá ser prorrogado de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal já havia instaurado inquérito policial no último sábado para apurar as circunstâncias da morte de dois índios guajajaras e ferimentos em outros dois indígenas por disparo de armas de fogo no município maranhense de Genipapo das Vieiras, no dia 1º de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro ligou hoje para o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, e ofereceu apoio às operações de busca e resgate do avião chileno que desapareceu no Estreito de Drake, na Antártica, com 38 pessoas a bordo. Oferecemos um avião de busca nosso recém-adquirido, colocado à disposição dele. Sabemos as dificuldades, aquela região quando acontece um acidente, em poucos minutos, quem cai dentro da água não sobrevive, está torcendo para que isso não tenha acontecido, mas choca a todos nós, esses 38, a maioria militares que desapareceram no momento indo para a Antártica. A gente fica por aqui, nos vemos então na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto